Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre... Estados Unidos começam preparação para conflitos nucleares coordenados. Descontentamento com Putin cresce na Rússia após operação ucraniana. E base da OTAN na Alemanha é esvaziada após alerta para ameaça. Nesta semana, Biden teria dado instruções às forças norte-americanas para se prepararem para a possibilidade de conflitos nucleares coordenados envolvendo Rússia, China e Coreia do Norte. Segundo o jornal americano The New York Times, Biden aprovou uma estratégia nuclear secreta que pela primeira vez foca na ameaça representada pela rápida expansão das tecnologias e armas nucleares da China, conforme relatado em um documento confidencial sancionado em março. De acordo com a reportagem, Biden reorganizou a estratégia de dissuasão dos Estados Unidos em março, direcionando-a especificamente para lidar com o crescimento acelerado do arsenal nuclear chinês. A nova abordagem inclui instruções para que os militares norte-americanos se preparem para cenários de conflito nuclear que possam envolver a coordenação entre Rússia, China e Coreia do Norte. A matéria também destaca que a Casa Branca não forneceu explicações detalhadas sobre a decisão de Biden, mas menciona que a estratégia conhecida como guia para a implementação nuclear abrange planos para enfrentar essas potenciais ameaças coordenadas. Além disso, o documento, que é revisado a cada quatro anos, é classificado como ultra-secreto, razão pela qual não possui versões eletrônicas. Somente algumas cópias impressas foram distribuídas a autos responsáveis pela segurança nacional e a comandantes superiores do Pentágono, conforme ressaltado na reportagem. Agora sobre descontentamento com Putin crescer na Rússia após ofensiva ucraniana. Nesta quinta-feira, um estudo divulgado pela Filter Labs apontou um crescente descontentamento com Putin na Rússia desde o início da recente ofensiva ucraniana. A análise que monitora opiniões expressas em mídias sociais e outras postagens da internet entre 6 e 16 de agosto revelou que as críticas a Putin têm se intensificado especialmente no interior do país. As diversas mensagens circulando na internet sugerem que a invasão ucraniana é vista como a consequência direta das ações de Putin. Embora a pesquisa não tenha divulgado o número exato de comentários e textos jornalísticos analisados, a Filter Labs destacou que as opiniões desfavoráveis a Putin recuaram até 0,4 ponto, aproximando-se de zero em uma métrica que varia de 1 a menos 1, onde menos 1 indica total descontentamento. A pesquisa também identificou uma divergência significativa entre as notícias publicadas por mídias regionais e aquelas veiculadas por grandes veículos nacionais, especialmente em Moscou, onde o Kremlin exerce maior controle. As mídias nacionais de Moscou tendem a focar na assistência humanitária prestada aos russos em Kursk. Segundo a Filter Labs, a perda de popularidade de Putin nas áreas onde o Kremlin concentra seus reforços de recrutamento militar pode complicar a capacidade do governo de sustentar o conflito na Ucrânia. Esse declínio no apoio contrasta com o aumento da popularidade que Putin experimentou após sufocar o motim organizado por Evgeny Prigozhin. A insurgência começou quando Prigozhin acusou o então ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, de enganar Putin e a população russa. Agora sobre base da OTAN na Alemanha ser esvaziada após alerta para ameaça. Nesta quinta-feira uma base aérea da OTAN na Alemanha foi esvaziada após os serviços de inteligência detectarem uma possível ameaça e apenas os militares responsáveis por serviços essenciais permaneceram na unidade. Todos os funcionários não essenciais da missão foram enviados para casa como medida de precaução, informou a base em comunicado. No entanto, nenhum detalhe adicional sobre a ameaça foi divulgada. A base afetada está localizada na cidade de Gajankichen, no oeste da Alemanha, e é conhecida por abrigar aeronaves de vigilância AWACS, que desempenham um papel crucial na construção de uma coleta de informações no monitoramento do espaço aéreo. Na semana passada, a base já havia sido alvo de uma tentativa de invasão, o que levou a uma inspeção minuciosa das instalações. Além disso, no mesmo dia um alerta de ameaça foi emitido para a base de Colônia, localizada a cerca de 90 quilômetros de Gajankichen. Após suspeitas de sabotagem no sistema de abastecimento de água, amostras foram coletadas para análise, mas não foram encontrados indícios de contaminação. Nos últimos anos, a OTAN tem intensificado a vigilância sobre atividades hostis atribuídas à Rússia, incluindo ataques cibernéticos. Em junho deste ano, o secretário-geral da Aliança, Jens Tontenberg, mencionou que os militares haviam notado um aumento no padrão de ameaças, sugerindo uma maior atividade por parte da inteligência russa. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos.